E como é que as melhores fornecedores certos? Como? Como é que as melhores fornecedores e parceiros certos? Exige pesquisa e reuniões. Sim, reuniões. Claro que quando nós trabalhamos pela primeira vez com esse fornecedor, temos que confiar. E tal como esta mãe tem de confiar em nós. Estamos mais preocupadas e tentamos estar mais em cima. Sim, exatamente. Quando é a primeira vez tem de ser. Ah, este é outro casamento. O outro casamento também foi maravilhoso. Este casamento foi inspirado nos loucos anos 20. E todos os convidados foram vestidos a rigor. É verdade. Eu fazia uma coisa bem temática. Adoro estas coisas. O zoo. Só um exemplo. Só um exemplo este. A sério, brutal. Mas é preciso ser bons amigos para alinharem nestas coisas. É verdade. É verdade. É verdade. Ou ter um bom carácter para obrigar os amigos a alinhar nestas coisas. Também o convite estava muito bem feito. Sim, sim, sim. O convite estava muito bem feito. O ramo da noiva. Sim, a nossa noiva foi vestida de dourado. Ah, sério? E teve três vestidos. Três vestidos diferentes e dourados. Isto foi na recepção antes do casamento. Um pormenor de sapato da noiva. E do cabelo. O assalho do cabelo. Sim, desenhado e feito para ela. A sério? A sério. Sim. O bolo foi decorado por nós também. Foi num teatro? Foi numa sala, não é de teatro, mas é uma sala onde ocorrem espetáculos. No Ateneo, não sei se conhecem. O Ateneo Comercial do Porto, neste caso. Pronto, é muito longe da nossa área. Sim, sim. É a mesma baixa do Porto. Isto foi a cerimónia. A cerimónia foi simbólica e foi feita nas escadas do Ateneo. Portanto, o casal estava aqui no meio e todos os convidados estavam a ver de cima. Assim, ninguém tinha que estar ali à volta a tirar fotos, porque tinha que tirar fotos ali. Exatamente. É que às vezes põem-se ali todos à volta. E podem ver, por exemplo, que neste caso, que é completamente diferente do casamento anterior, e o espaço é fundamental para criar aquela ambiência que os noivos procuram. Sim, este espaço foi escolhido a dedo mesmo. E esta era a sala de jantar. E a decoração também foi feita por nós. Está lindíssima. As mesas são nossas também. As mesas são nossas de madeira. Está tão giro. E depois nós temos que conciliar tudo e, quando digo conciliar, digo adaptar aos gostos do casal e ler o espaço e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Está maravilhosa esta casa da membro. E ali, ao fundo, temos um palco. Incrível, é muito giro. E diferente. Como é que é pensar nos detalhes? Aqueles pormenorzinhos das mesas, as coisas... Não, 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 não. Não é câncer a nenhum. É muito bom. Requer tempo. Requer paciência dos noivos, porque eles muitas vezes acham que é... Assim, não é nos talar de dedos que as coisas acontecem. E não. Até mesmo nós temos dias em que estamos mais inspiradas, outros em que não estamos. E há muito trabalho que fazemos até apresentarmos uma proposta, o tal moodboard que a Soraya estava a falar, em que apresentamos referências. Nunca fazemos como está lá, mas são referências para os noivos perceberem que elementos vamos usar, que flores vamos usar. Aqui usamos frascos de Jean Hendrix, não foi? Tivemos a cuidar de usar também aquelas penas. Aquelas penas de pavão, sim. Dissemos à noiva que não íamos conseguir, depois conseguimos. Os convidados são fundamentais para alinhar nas brincadeiras que se tem, a noiva a dançar. Já era o terceiro vestido que ela vestia naquele dia para dançar. Era xétrica a noiva. Era. Era. É. E este já é outro, completamente diferente. É na piscina. Foi também. Foi também na piscina. Este casamento foi, talvez, eu arrisco-me a dizer, dos mais trabalhosos que nós tivemos. Porque era uma quinta, foi feita na quinta do avô do noivo. Não tinha nada. Que era uma quinta que não tinha absolutamente nada. Tinha a prestação. Tinha a prestação, sim. Ou seja, tinha a quinta, não é? Que estava muito, muito bem tratada. Uma quinta maravilhosa. E nós tivemos que levar tudo para lá. Sim, às vezes até dizemos que somos nómadas, porque andamos com a casa às costas. Levamos tudo para lá, sim. Aqui foi cerimónia civil junto à piscina. Uma cerimónia em que o casal foi vestido de forma muito informal. Esta é a nossa noiva. Já a preparar-se. E foi uma cerimónia civil muito íntima, só com os pais, padrinhos e os avós. E mal casaram, saltaram para a piscina. Foi o primeiro número de casados. E tiraram a roupa e, de fato, de banho, saltaram para a piscina. Pronto. Então, a partir daí, começou a festa. Depois foi almoço. Ah, se foi a maquilhares de um cabelo. Não, foi a seguir, foi a seguir. Porque ela casou, de fato, de biquíni. Ela estava calções e um topzinho. E depois, muito casados, pelo civil, puseram-se em biquíni e, de fato, de banho. E mergulharam. E depois houve o almoço. Isto foi para aí ao meio-dia, não é? Foi cedo. Depois almoçamos todos juntos, almoçamos com eles. Foi super descontraído. A partir daí foram-se arranjar, maquilhar, vestir o vestido e tal. É o nome da gravata, não é? O nome da gravata, que era feita de joaninhas. Ah, não é da joana. É joana. Os detalhes contam, todos. Tudo conta, é verdade. E muitas vezes também são os próprios noivos que nos surpreendem com detalhes e com os pormenores, que às vezes não nos surgem, não é? É normal. E este, por acaso, foi um deles. Sim. Foi ele que nos surpreendeu. Isto já são algumas fotografias. Isto foi fora. Sim, fora do recinto. Mas era tudo muito verde. Então, depois arranjaram-se o seu festa com os amigos. Exatamente. Depois houve outra cerimónia. Depois houve outra cerimónia. Uma cerimónia simbólica. Em que foi já com todos os convidados. Foi à volta de 150. 150, acho eu. Então, mais um bocadinho, mas por aí, sim. Em que foi também uma cerimónia que foi das mais bonitas que nós já tivemos e das mais longas, porque houve votos dos padrinhos. Eram imensos padrinhos. Foi 14. Foi 14. Sim. Todos eles falaram. Todos os falaram. E houve também votos por parte dos noivos. Portanto, foi uma cerimónia, não sei, de uma hora e meia. Sim, nós estávamos a montar na tenda, porque a tenda existe que a montagem seja feita muito próxima do jantar, por causa do efeito estufa que cria. Sim, nós estávamos a montar e estávamos a ouvir os aplausos e os risos. Sim, sim. E demorou uma hora e meia, assim, por aí. Também foi o que nós fizemos a decoração. Sim. Os noivos entraram juntos, também, já de mãos dadas, nessa cerimónia simbólica. E as alianças andaram de mão em mão. Sim, dentro de uma caixinha para serem, como é que se diz, não é benzidas, mas para serem abençoadas, digamos assim, por todos os convidados. O pormenor daquela folhinha que passou, a noiva, a Joana achava que tínhamos sido nós a recortar o coração na folha. Não, aquilo é mesmo assim. Foi um coração que nós encontramos numa folha no eucalipto. E ela não ia a seguir, andava à procura da folha. Andava à procura. E encontrou. E encontrou, ah? Está lindíssimo. Aparecem os casais mesmo diferentes, senão é o típico casamento que começou a falar. É verdade. E tudo aquilo foi feito para eles, ou seja, o estrado, o percurso deste cima, até a tenda, nada daquilo existia. Este é outro, este também é outro. Ah, saltou aqui. E este pertence ao da piscina. Exatamente. Da Joana, eu acho. Este é outro. Do Miguel. Do Miguel da Joana. Que foi numa quinta particular, numa quinta da lomba. Não tinha nada também. E tudo foi pensado também para este casal. Exatamente. Que teve um casamento de um dia inteiro. Portanto, o casamento foi numa capelinha próxima da quinta. Ao cima da rua. Ao cima da rua, sim. Exato. E eles desceram a rua todos juntos, convidados todos juntos, até a quinta a cantar. A cantar, sim. Acompanhados do couro. Oh, happy day. Foi com essa música, é verdade. E fizeram duas refeições principais. Portanto, fizeram o almoço, daí termos aqueles tolos para proteger do sol. Sim. E depois tiveram um jantar e noite fora. Estão bonitas de vida. Gostam de festa. Foi o dia inteiro. Claro, muito a festa. Não, certeza. Sim. Não. É assim, enfim, tudo. Tiveram muita animação. Sim, tivemos aqui nesses casamentos cubanitos. Claro. Que animaram-me muito a festa. Opa, que visto lindíssimo. O drone tira fotografias fantásticas. Isto parecem maquetes. Parece que vocês são maquetes do nosso curso, mas não são. É um casamento real. E fazem casamentos na área do Porto, do Norte? Ou também fazem... Norte. Por acaso, nunca viemos para a parte de Alentejo e mais sumas. Mas gostávamos muito. Mas vem. Vem. Sim, exatamente. Somos nómadas. Somos nómadas. Vamos lá para o outro. Exatamente. Esta imagem é muito gira. Eles estão com os olhos vidrados. Foi no momento em que passaram um vídeo que foi feito para eles. E quais são as partes mais desafiantes deste projeto? As partes mais desafiantes. As mais desafiantes. Eu acho que... Quintas sem nada. Quintas sem, absolutamente assim. São os mais desafiantes, mas também são sempre os mais bonitos. Porque depois os resultados estão à vista, não é? Porque são sempre... É gratificante, realmente, transformar um espaço e adaptá-lo àquele casal. Exatamente. É muito gratificante. E transformar aquilo tudo. Sim. Mas vale a pena. Mas vale a pena. E são os que gostamos mais de fazer. São sempre os que gostamos mais. Quando nos dizem que temos uma quinta de filé. Uau, maravilhoso. Ótimo. Vamos já ver a quinta. Não estás já a trabalhar. E quais são as melhores partes de terem este projeto? As melhores partes. Eu acho que talvez das pessoas que nós conhecemos, talvez conhecemos muita gente. E depois... As empatias que se criam. Sim, as empatias que se criam. As amizades que ficam. Os laços que se criam. Claro que, como é normal, mais com uns do que com outros. Mas criamos boas relações, não é? E temos amigos que nos procuraram. E que ficaram. E que ficam. Exatamente. E pudemos trabalhar juntas também, não é? Como amigas que nem toda a gente tem a oportunidade. Sim. E numa coisa, numa área, num projeto que é nosso. É nosso, exatamente. E que trabalhamos todos os dias para melhorar e crescer. E fazer sempre mais e melhor. Isso é um desafio constante. Estamos nós a remar o barco. Sim. Sim. Claro, também nós escolhemos as direções. Sim. Claro. Mas eu acho que tem mais coisas boas do que mais, sem dúvida alguma. Se ainda não estávamos cá. E tem projetos para o futuro? Projetos para o futuro. Temos. Temos. Podem trabalhar. Não. Talvez num próximo programa. Talvez num próximo programa. Sim, temos que voltar. É verdade. Eu acho que sim. Acho que sim. Mas temos projetos aí na manga. Que já estão a ser estudados. E quanto tempo tem de dizer que as pessoas podem nos contactar? E como é que isto funciona? Talvez o mais fácil seja pelas redes sociais. Podem ver o nosso site. Pilar.pt, facilmente acedem ao nosso site. Redes sociais, Facebook, Instagram. E-mail. E-mail. Sim, sim. E depois tudo passa por uma reunião presencial ou por Skype ou por chamada telefónica. Mas preferência presencial. E a partir daí temos que perceber, temos que conhecer o casal. E a partir daí tudo segue caminho. O que as pessoas podem esperar de vocês? Pergunta difícil. O que é que podem esperar de nós? O que é que podem esperar de nós? O melhor que conseguirmos fazer. Sem dúvida alguma. Fazemos sempre o melhor que conseguimos. E sem sombra de dúvidas. E fazemos as coisas sempre com muito gosto. Sempre. ainda não. E fazemos isto. E sombra de dúvidas.